Liberdade com mais dó, dá para o to Liberdade com mais dó, dá para o to Mantenha Toma uma rechada do to Toma uma rechada do to Eu vou passando a buceta e o mano to Esfregando meiota Liberdade com mais dó Toma uma rechada do to Toma uma rechada do to Vai mano to, pode fode minha buceta Liberdade com o to Liberdade com o to Eu vou passando a buceta e o mano to Esfregando meiota Toma uma rechada do to Toma uma rechada do to Esse é o W7 Martins, mané É o terror do Youtube Liberdade com mais dó Dá para o to Liberdade com mais dó Dá para o to Mantenha Toma uma rechada do to Toma uma rechada do to Eu vou passando a buceta e o mano to Esfregando meiota Liberdade com mais dó Toma uma rechada do to 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 E W7 Martins Aperta o play Aperta o play Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Obrigado.